É isso aí pessoal, domingo 24 de julho de 2016, falando sobre o VLT da Baixada Santista Estou aqui acompanhando o pequeno trajeto da obra, um pequeno trecho da obra em Santos Entre o Canal 2, a partir do Canal 2, entre a Avenida Bernardino de Campos, que é o Canal 2 E a Avenida Ana Costa, notem aqui a construção dos trilhos, a instalação dos trilhos e também os postes Que vão sustentar aí a rede aérea, a fiação do VLT Esse aqui é um vídeo diferente, vamos dizer assim, um autoblog, um carblog, um carroblog E acompanhando este trecho aqui em obras do VLT da Baixada Santista em Santos Um vídeo curto, aqui já temos, olha, a Avenida Ana Costa, a Estação Ana Costa Sendo preparada do VLT Nós vamos cruzar justamente a Avenida Ana Costa Neste trecho Onde está havendo ali uma obra Esta obra justamente para a instalação dos trilhos, para o cruzamento, né? Porque a Avenida Ana Costa é uma avenida bastante movimentada aqui em Santos Então é importante que se façam... é complicado colocar os trilhos aqui, né? Então eles estão fazendo... fizeram uma pequena rotatóriazinha Para que no miolo eles já coloquem os trilhos e depois voltem ao seu normal, né? Como eu gosto de ressaltar Este trecho aqui Justamente o VLT vai cruzar com a linha do Trólebus A linha 20 de Trólebus Vai cruzar com o VLT aqui Porque as duas... os dois modais, vamos dizer assim Eles são modais que usam energia elétrica Por cabos suspensos Então vai haver o cruzamento da fiação de ambos os sistemas Vocês notem à direita essa construção que tem aqui Na avenida, no centro da avenida Vocês veem aí o antigo abrigo de bondes Exatamente É um abrigo remanescente de uma obra que foi construída na década de 1950 E eram os abrigos Porque os bondes, eles percorriam as pistas centrais Margeando, vamos dizer assim, o canteiro central da avenida na costa Então os abrigos para os passageiros ficavam justamente aqui Então aqui continuam as obras Passamos pela avenida na costa Em rumo agora à avenida Washington Luiz Que é o canal 3 Então temos a obra aqui Essa aqui é a Praça dos Expedicionários Então Este trecho Na parte de Santos Principalmente nesta área Entre, vamos dizer assim Praticamente uma parte perto ali do canal 1 E a avenida Conselheiro Nebias Mais precisamente a rua Campos Melo Este trecho não vai seguir o leito da antiga Estrada de Ferro Sorocabana Ele vai ficar no canteiro central das avenidas Francisco Glicério e Afonso Pena Trechinho da Afonso Pena ali Porque Foi Vamos dizer assim Em termos de trânsito seria melhor Então nós vamos aqui alcançar o canal 3 Notem aqui à esquerda Já vai surgindo o esqueleto Da estação Washington Luiz Que é a avenida do canal 3 É isso aí Mostrando um pouquinho do VLT Um pouquinho de Santos Das obras do VLT Aqui na cidade de Santos No carro Agora estamos cruzando o canal 3 Avenida Washington Luiz Ainda Vamos voltar aqui para a avenida General Francisco Glicério Onde também Da mesma forma O VLT Temos a obra aqui no canteiro central À esquerda do vídeo O que vai culminar com a estação Conselheiro Nebias Que vai ser uma estação inclusive Que vai ter Uma integração com ônibus Também Então Aqui Enfim Chegamos aqui Ao trecho Aqui ainda A gente não vê nenhuma obra Mas O VLT Depois ele vai pegar A esquerda E vai entrar ali Naquele trechinho ali Entre as casas No antigo leito Da estrada de ferro Sorocabana Ok É isso aí pessoal Valeu Grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau